E aí mano, eu espero que tu possas ouvir esta canção E que ela fale profundamente ao teu coração Ei mano, eu peço a tua atenção Quero apenas um minuto do teu precioso tempo Te peço, não me leves a mal Quero louvar-te a pensar na tua vida e abrir teus pensamentos Mano, rapaz, é essa a vibe que vives Quando é que tu vais perceber que assim teu fim só será triste? Dinheiro, álcool, roupas, mulheres e fama Ganhas o mundo inteiro, mas vais perdendo a tua alma Ajunta-se tesouro na terra e te orgulhas Depois da morte me diz onde é que tu pensas louvar É manifesto que sem nada ouvires teu mundo Então porquê que pensas que algo do mundo o faz levar? Enganas a de próprio com esse mundo ilusório Planeias sonhos, mas nem sabes o dia do amanhã É bem notório que o amanhã pertence a Deus Então se hoje for pedido a tua alma Tu sabes para onde irás? Mano, fuja, pois o caminho em que estás é de morte Se arrepende e peça para que o Senhor te socorra Converta-te os meus caminhos Mude os teus pensamentos, pois Deus é bom em perdoar E apagará todos os teus erros Meu mano acorda, a salvação te bate a porta Abre o teu coração e aceita esse presente agora O amanhã é uma incerteza, a tua vida passageira Não adianta ganhar o mundo e perder a vida eterna Tu ligavas na terra também ligavas ao céu A tua comunhão era grande com o Senhor eterno Desligaste a ligação que tinhas da terra e dos céus Agora a ligação que tens é da terra para o inferno Caíste no mundo moderno, do pleno amor sucumbiste Saíste da verdade, iniquidade deixaste instalar Concordas com teorias que dizem que Deus não existe Porque tens liberdade e legitimidade para pecar O pecado venceu, sem um soldado perdeu És separado por Deus, mas estás separado de Deus Estás a perder, olha o resultado no placar És feito da carne, mas não foste feito para a carne Não te aponta o dedo, nem se enreda Nós que cremos na palavra, intercedemos para este assunto O segredo não é negar o mundo, é negar-te a ti mesmo Porque quando negaste a ti mesmo, consegues negar o mundo Mano, fuja, pois o caminho em que estás é de morte Se arrepende e peça para que o Senhor te socorra Inverta-te os meus caminhos, mude os teus pensamentos Pois Deus é bom em me perdoar e apagará todos os teus erros Meu ano acorda, a salvação te bate a porta Abre o teu coração e aceita-se o presente agora O amanhã é uma incerteza, a tua vida passageira Não adianta ganhar o mundo e perder a vida eterna Meus irmãos, Deus não tem prazer na morte do ímpio Antes porém que Ele se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho Vivam para a vida eterna E sejam salvos pela graça